Muitas pessoas me perguntam, eu posso conversar com o meu Exu, com a minha Pombagira, em todos os momentos? Ou somente quando eu acender minha vela, fizer meu padê? Gente, seu Exu e a sua Pombagira estão ligados a você o tempo todo. Bastou você pensar neles, buscar essa força, que sim, eles estarão do seu lado. Estou viajando, hoje pela manhã eu fui num lugar assim, bastante mato, bem parecido a onde eu estou, mas era outro lugar. Eu fui lá, comecei a conversar, camulando com o João, sozinha, me conectando com as forças da natureza, com os elementos, água, ar, terra, fogo. Trazendo pra mim minha força ancestral, agradecendo por tantas coisas maravilhosas que Exu transformou na minha vida. Declarando tudo o que eu desejo, né? As transformações que eu ainda quero fazer, coisas que são minhas. Levar o clã pro mundo. O que é levar o clã pro mundo? É levar o culto livre às pessoas, pra que as pessoas se conectem com o seu próprio Exu. Assim como eu aprendi a me conectar, com essa força ancestral, poderosa. Então sim, o seu Exu, ele tem que fazer parte da sua vida. Ele é seu amigo, a sua pombagira é sua amiga. Onde você estiver, conversa com eles. É muito além do que a vela e o padê. Sim, faço minhas entregas. Entrego, meu padê, a vela, como comemoro com eles, né? Eu já tenho marcado quando a gente voltar, que a gente vai fazer uma comemoração junto com os Exus. Mas não é só nesse momento. É no dia a dia. É no momento que você vai dormir. É no momento que você acorda. É você entender que você tem uma força espiritual. Que tá sempre torcendo por você. Que tá te guiando pra que você tenha uma vida em terra. Com mais alegria. Com mais felicidade. É isso que a gente ensina pra vocês no clã. Que a gente mostra lá, naqueles 140 vídeos gravados. Junto com os encontros semanais com o Exu. Que Exu, não é esse bebedor de sangue que as pessoas colocam. Não é buscar o Exu e a pombagira. É só pra homem ou pra dinheiro. O amor ele vai vir, o dinheiro ele vai vir. As coisas boas virão, mas de acordo com a sua comunhão. Com a sua confiança. É um processo, mas o principal é você confiar. Quem é amigo de Exu, nunca falta nada. Não falta nada. Mas você tem que estar disposto, disposta a ter a sua transformação. A deixar eles agirem na sua vida. Confiar verdadeiramente. Eu falo, gente. Confie. Confie que ele nunca vai te desamparar. Ele sempre quer o seu melhor. O Exu é o amigo que nunca vai te trair. Lara, Exu. Eu sou o clã. Eu sou livre. Salve a banda. Salve o povo da Macumbas. Salve o clã. Salve a espiritualidade livre. Salve o nosso povo ancestral, gente. Salve Exu e pombagira. Salve as forças. O clã nova ordem. O culto livre ancestral. Uma plataforma, uma egrégora de ensino a você a cultuar o seu Exu e a sua pombagira de forma livre. Livre de regras, livre de dogmas, livre de preceitos. Onde ensinamos você a fazer suas magias. Como cultuar Exu e pombagira. Como fazer suas firmezas. Você vai trazer a força do seu ancestral de forma totalmente diferenciada. Exatamente, gente. E pra quem também quiser conhecer quem são esses ancestrais, né? A gente também faz um jogo aí de revelação do seu Exu e da sua pombagira. Pra saber o nome e o reino que eles pertencem, tá? Também fazemos um jogo de carta. Carta de Maria Padilha e carta de Maria Bulambo. Que vai fazer, buscar, né? O seu caminho, como que tá a energia, o que tá acontecendo ali naquele momento. Um jogo mais detalhado que também fazemos aí na força dos Exus. Loja Casa da Moça. Nossa loja de artigos religiosos dentro do Mercado Livre. Uma plataforma super segura. Onde entregamos com toda a segurança pra você no Brasil inteiro. E também, gente, tudo isso que a gente falou, tá? Tá no QR Code que fica aí na telinha ou na descrição do vídeo. Todas as informações do que falamos. Se inscreva no canal, ative os sininhos. E vai ser um prazer ter você aqui. Salve o povo da Macumba! Salve a banda, gente! Axé!